Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Acesse o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e confira entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. A saúde é um direito e dever do Estado. Está lá no artigo 196 da Constituição Federal. É, mas isso ainda não é uma realidade nacional, já que no Brasil o sistema único de saúde não consegue atender a todos os brasileiros. E não há muita alternativa para o cidadão que não quer esperar na fila de hospitais superlotados. A opção para quem não quer ficar à mercê do atendimento público está em pagar a conta de planos de assistência médica particular. Não faz muito tempo que as primeiras operadoras de plano de saúde surgiram. Os primeiros registros são do início do século XX. As primeiras políticas públicas de saúde surgiram no Brasil Império. Os médicos dividiam o espaço com parteiras, boticários, curandeiros. Neste tempo, a classe médica concentrava esforços para desqualificar as práticas mais populares, que acabaram extintas em 1826, com a criação das faculdades de medicina. Foi só no início do século XX que os trabalhadores tiveram acesso à assistência médica e remédios por preços especiais. Eram as chamadas caixas de aposentadoria e pensão, um esboço do início dos planos de saúde. A primeira vez que pôde se identificar um comportamento, uma relação que traz a característica como um plano de saúde ocorreu em aproximadamente 1923 com a lei Eloy Chaves. Nela foram instituídas as CAPs, que eram as Caixas de Aposentadoria e Pensão. Nela estava incluso que parte desse fundo poderia ser utilizado para a saúde dos funcionários que usufruíam daquela caixa. Essa foi a primeira imagem de plano de saúde que a gente pode caracterizar. Em entrevista pela internet, esta especialista diz que os planos privados de saúde começaram a existir só no fim da década de 60. Os primeiros planos de saúde no Brasil foram implementados a partir de uma iniciativa governamental. O regime militar propôs e organizou a oferta de planos privados de saúde por meio de empresas privadas que recebiam uma parte da contribuição social. Então, eles eram planos privados do ponto de vista da oferta, mas eles eram públicos em relação ao financiamento. Esses planos eram custeados pelo governo de forma integral e destinados exclusivamente aos trabalhadores especializados. Mas não foi em todo o país. No começo, eles foram implantados em grandes metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo. Não havia planos de saúde no Brasil inteiro. Esse processo é mais recente. O processo de espalhamento, de espraiamento dos planos de saúde é recente. Ele data do final dos anos 90. Então, são duas ondas. Uma onda que é a onda do plano de saúde empresarial para trabalhador especializado, portanto, não é para rico. E uma segunda onda que aparece como plano de saúde para quem pode. Que, na realidade, ambas, não é nada disso, não é nada disso. Sempre tem um aporte público muito grande por trás das empresas de plano de saúde, em ambos os casos, tanto nos anos 60 quanto nos anos 90, mas com uma interpretação diferente. Este advogado explica que os planos individuais eram regidos pelo contrato firmado entre as duas partes e, muitas vezes, certas doenças e consultas não tinham cobertura. O que valia era o que estava escrito no contrato. Diante disso, havia diversos abusos, restrição a atendimento, restrição a determinadas doenças. Esse período coincidiu com a epidemia de AIDS no Brasil. Muitos artistas, como o cantor Cazuza, foram vítimas do vírus HIV no decorrer da década de 80. E mesmo aqueles que tinham plano de saúde não conseguiam atendimento para tratar a doença. A epidemia de AIDS tem uma característica que começa por cima. Ela parece em pessoas, personalidades, ela pareceu que muito expoentes da sociedade. No Brasil, então, o Cazuza teve uma importância muito grande na luta para que as pessoas tivessem direitos, que os HIV positivos tivessem direitos, porque era um artista consagrado, rico, que tinha plano privado de saúde, que não quis atendê-lo, sob a alegação que havia uma exclusão contratual para epidemias, que, portanto, o plano não atendia epidemias. Isso foi um escândalo muito grande na época. Enquanto nos anos 60 o regime militar queria estimular as empresas privadas na saúde, nos anos 90 essa alternativa acabou sendo a única saída, em meio aos problemas de falta de atendimento e falhas no sistema único de saúde, o SUS. Foi o caso da dona Amélia. A cabeleireira tem plano de saúde há mais de 20 anos e diz que o principal motivo para ter optado pela saúde privada foi a dificuldade de conseguir ser atendida na rede pública. Na rede pública as coisas eram mais difíceis. A gente tinha que madrugar, tinha que marcar, só era ser atendido com três meses. Então, aí, às vezes a pessoa necessitava de alguma coisa rápido e aí ia ter que esperar três meses. Aí não adiantava. Ou a doença aumentava ou a pessoa morria. Então, aí optamos para ter um plano de saúde. Mesmo assim, ela teve problemas com o plano de saúde. Foram três trocas de operadoras por conta de falta de cobertura para alguns especialistas, além de aumentos abusivos no valor do plano. Foi trocado por causa do aumento, porque as coisas foram se passando, foram aumentando tudo e os planos começaram a disparar. A gente tinha um plano que a gente pagava, vamos dizer, eu pagava 100 reais, 150 reais. Aí aumentou para 300, então quer dizer que aumentou muito, não tinha condições. E aí a gente fez plano duplo, que era eu e o marido, para ser mais em conta. E aí a gente ia pagando. Quando aumentou no outro ano que chegou, aí quase dobra o preço. Aí a gente trocava de plano para pegar o mais em conta. Aí para dar condições da gente pagar. Com a falta de uma lei para regular a relação entre planos e beneficiários, o jeito era recorrer ao judiciário. Quando o beneficiário não tinha o atendimento que necessitava e que não constava no contrato, ele buscava o judiciário. E o judiciário, aplicando todas as outras normas, observava se aquele contrato firmado entre a operadora e o beneficiário possuía cláusulas abusivas ou não. Se observasse que havia essa cláusula abusiva, o judiciário intervia e determinava a cobertura do tratamento necessário ao paciente. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Anos 90. A população cresce e o atendimento público de saúde não dá conta. E ainda produz filas, falta de leitos, falta de estrutura. Por outro lado, os planos de saúde também apresentavam problemas de toda a ordem. E ainda faltava regulamentação. Foi aí que surgiu uma lei específica que criou regras para o setor. 146 milhões, 825 mil e 475 habitantes. Na década de 90, o Brasil enfrentava um crescimento populacional. E com isso, o número de brasileiros que buscavam atendimento na rede pública de saúde era cada vez maior. Sem conseguir atender com eficácia, o Sistema Único de Saúde colecionava problemas. Demora no atendimento, filas de espera intermináveis, falta de leitos. Como alternativa, os planos de saúde ganharam cada vez mais espaço no mercado. E como não havia regulamentação, cada operadora criava as próprias regras. Nesse momento, o Brasil vivia um crescimento deste mercado de plano de saúde e era absolutamente desregulado. Era uma confusão geral. Era importante, realmente, que acontecesse uma lei que regulasse a atividade no Brasil. Se nós tínhamos absurdos no país, por exemplo, planos de saúde que davam cinco dias de UTI por ano. Isso não existe. Mas era o nosso momento atual. Então, por conta disso, vamos, ficamos discutindo no Congresso Nacional, por mais de uma década, uma lei que começasse esse processo de trazer uma regulação adequada para o setor. Com a criação da lei, mitigou-se parcialmente a importância do contrato firmado entre o beneficiário e a operadora. Uma vez que se a operadora, ela estabelece o seu contrato com determinada cláusula, essa cláusula, ela passa pelo crivo da lei 9656. Junho de 1998, é sancionada a lei 9656, uma lei específica para regulamentar os planos de saúde privado com regras sobre carência, reembolso, vigência de contratos e coberturas obrigatórias. Ou seja, as cláusulas estabelecidas nos contratos, eles não devem seguir só a orientação da operadora de plano de saúde e o beneficiário sujeitar aquelas normas. Não. A partir do advento da lei 9656, aquele contrato firmado, ele deve seguir as diretrizes estabelecidas pela lei. Essa é a grande vantagem. Com as novas regras, o mercado teve que se adaptar. E de acordo com o diretor da Associação Brasileira de Planos de Saúde, o processo foi longo. Não foi da noite para o dia, o governo deu um prazo até razoável, mas foi muito difícil. Elas estão todas compostas. Hoje você tem composições econômicas, financeiras, patrimoniais, que garantem a continuidade daquele serviço por algum tempo, caso o plano de saúde desapareça. A questão administrativa, as regras contábeis, todas foram alteradas. Nós temos hoje regras contábeis, todas padronizadas pela INES. Os contratos são absolutamente padronizados. Nós estamos falando, o contrato de plano de saúde é universal no Brasil. Tem os mesmos itens, as mesmas cláusulas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, foi criada em 2000 e é o órgão responsável por regular os planos de saúde. Antes da lei 9.56 e antes da criação da INES, as operadoras, por exemplo, não tinham limite para prazos de atendimento dos beneficiários. Então, se o beneficiário demandava determinado tratamento e procurava um médico credenciado, não existia uma norma que estabelecesse que aquele credenciado deveria atender aquele paciente dentro de 10, 15, 20 dias. A partir da criação da INES e da demanda dos estudos feitos por essa agência, observou-se, por exemplo, que os procedimentos seletivos devem ser cobertos dentro de 21 dias úteis. Que os exames devem ser cobertos dentro de 10 dias. Que a agenda de um credenciado não pode ser separada por pacientes particulares e pacientes credenciados, de operadores de plano de saúde. A suspensão ou cancelamento unilateral dos contratos de plano de saúde era muito comum. Em muitos casos, isso acontecia sem que o beneficiário fosse comunicado. Foi o caso do seu Fausto, que só descobriu que não tinha mais plano de saúde quando procurou atendimento, né, seu Fausto? Como é que foi isso? Eles alegaram que eu não tinha pago e eu, como aposentado, o meu desconto é feito em folha. Ou seja, é mais seguro, inclusive, do que um desconto no banco, né, porque antes do pagamento sair para a minha conta, já é descontado. E eles alegaram que eu não tinha pago, o que era totalmente absurdo. E contra eles eu aleguei que, inclusive, não só eles tinham recebido, como em alguns casos tinham recebido duas vezes. Porque eles me mandaram um boleto e eu inadvertidamente paguei aquele boleto e depois vi que tinha uma duplicidade no pagamento. Isso aconteceu três vezes. Fausto comprovou que os pagamentos tinham sido realizados. E como resposta, uma promessa de que tudo seria resolvido. Mas não foi o que aconteceu. Mostrei para eles os comprovantes de pagamento, os comprovantes de desconto em folha pelos meus contra-cheques. E eles disseram, não, isso foi um erro do sistema, isso vai ser corrigido. Eu acreditei e continuei esperando. E ficou tranquilo? Fiquei tranquilo. Passaram os meses até que um belo dia eu recebo. Eu vou fazer um exame e a atendente me diz, o senhor não tem plano de saúde? Eu falei, como não? Tenho sim. Dei o cartão do plano. Não, o seu plano foi cancelado. O artigo 13 da lei 9656, ela veda expressamente a rescisão unilateral dos contratos individuais. O artigo 15, por exemplo, ele fala claramente que os reajustes devem constar no contrato inicial. Daí, vem o direito do idoso, juntamente com o estatuto do idoso, impedir o reajuste acima dos 60 anos. Hoje, a jurisprudência entende que esse reajuste, por exemplo, ele é listo. Contudo, a lei 9656, que ofereceu a ANS, que determinou que a ANS seria o órgão que estabeleceria as regras para reajuste, por exemplo, impede que, a partir de determinada data, o reajuste seja aplicado de forma aleatória, oferecendo os percentuais que as operadoras devem seguir para aplicar o reajuste para determinada idade. Meses depois que o senhor descobriu que estava sem o plano de saúde, a sua mulher ficou sabendo que ela tinha uma doença grave, tinha um câncer, e que ia precisar de um tratamento médico. E naquele momento em que vocês poderiam contar com o plano de saúde que tinham há muitos anos, vocês estavam descobertos. Como é que foi isso? Desde que eles romperam o contrato unilateralmente, eu entrei nas pequenas causas, e logo em seguida, eu fiquei sabendo, no exame de rotina, no exame mamário da minha esposa, eu fiquei sabendo que ela tinha um nódulo no seio. O que depois se comprovou no exame, que era um nódulo canceroso. E ela teria que ser operada com muita urgência. Ou seja, de 2014, que foi quando você descobriu que já não tinha mais a cobertura do plano de saúde, até hoje, nós estamos aí no final de 2016, o senhor está tendo que arcar com os custos de todos os tratamentos, exames, de tudo. Tudo, tudo. Ela tem que fazer aplicações, ela fez, depois da operação, ela teve que seguir aqueles procedimentos que são procedimentos caros. Tudo isso particular. Tudo isso foi feito particularmente. E é uma conta alta? É uma conta muito alta. Uma conta muito alta. Eu imagino que pessoas com menos recurso que eu, devem ter amargado situações mesmo desesperadoras. Passados dois anos da ação na justiça para resolver a questão, Fausto já teve três sentenças favoráveis. E agora aguarda o cálculo judicial do valor que deve receber como indenização. Mas mesmo assim, não esquece os problemas que teve. É assustador. É realmente uma situação de pânico. Você se sente totalmente inseguro. Você sente que o chão, não tem chão embaixo do seu pé. Você se sente solto. Ainda é necessário avançar para evitar que casos como o do seu Fausto se repitam. Mas com a lei e as regras claras, foi possível regular um mercado crescente e fundamental para o cidadão brasileiro. Muito importante. E deixa eu te dizer uma coisa. É claro, tudo tem o lado bom, tem o lado ruim. Estou tentando trazer os pontos que estão nos sufocando para melhorar. Mas a lei separou o joio do trigo. Então aquelas empresas que não sabiam trabalhar, aquelas empresas que não tinham compromisso com o cliente, com o ser humano. Nós não gostamos de falar cliente, nós falamos o beneficiário, o paciente. Essas empresas desapareceram. E foram muitas. Eu acho, no meu caso, eu sou uma pessoa esclarecida. Eu sabia que a justiça brasileira não falha. Eu tenho uma confiança plena na justiça brasileira. Sabia que eu ia ter grande causa. Sabia que também ia demorar muito. Sabia que essas coisas não acontecem do dia para a noite. Todas as questões decididas pelo Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis para consulta. Basta entrar no site oficial, que tem informações completas e atualizadas, e clicar em Jurisprudência. No portal da Jurisprudência, estão concentradas todas as informações referentes à jurisdição do STJ. Você pode pesquisar apenas digitando o tema de seu interesse ou refinando sua busca com filtros mais específicos. E não é só isso. O STJ inova mais uma vez e disponibiliza uma série de pesquisas prontas para consulta. Nessa página, você pode procurar por temas jurídicos, casos de grande repercussão e ainda por temas julgados nos recursos repetitivos. A busca dos documentos é em tempo real e o resultado está sempre atualizado. Sempre mesmo. Porque a cada novo acórdão publicado, a pesquisa pronta é atualizada automaticamente. Assim, nas pesquisas prontas, o usuário sempre tem acesso à orientação atual do STJ sobre o assunto pesquisado. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento. Você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Passados quase 20 anos da legislação, os planos de saúde ainda estão no ranking de reclamações da justiça e também na lista de associações de defesa do consumidor. Só que hoje, os direitos estão resguardados por causa da lei, o que dá garantias ao cidadão brasileiro que recorre ao judiciário com maior segurança. Com o passar dos anos, a saúde foi se transformando cada vez mais em um comércio. E o número de ações contra operadoras de plano de saúde só vem aumentando. Para se ter uma ideia, no Superior Tribunal de Justiça, existem cerca de 11.800 decisões relacionadas a contratos de consumo de planos de saúde de janeiro de 2015 a setembro de 2016. Os processos estão relacionados à cobertura oferecida pelas operadoras, que, em alguns casos, é precária. Recentemente, a terceira turma do tribunal determinou que um plano de saúde deveria custear o tratamento quimioterápico de um paciente em um hospital credenciado à rede, mas que não cobre esse procedimento. Para os ministros, não estava descrito no contrato os serviços disponíveis no hospital. Como a instituição disponibiliza pelo convênio médicos especializados em câncer, o relator entendeu que não haveria razão para negar a cobertura. E não são apenas ações contra a falta de cobertura que chegam ao STJ. Um aposentado entrou na Justiça para continuar no plano coletivo empresarial, com as mesmas condições e qualidade de assistência médica de quando ainda era ativo na empresa. A quarta turma do tribunal deu ganho de causa ao idoso, desde que ele pague o valor integral do plano. Este advogado afirma que rescisões unilaterais em planos coletivos por adesão são comuns. Esses beneficiários estão sujeitos a ficar sem atendimento caso a operadora do plano decida cancelar o contrato. A jurisprudência entende hoje que o contrato coletivo por adesão empresarial é firmado entre duas empresas e não entre o beneficiário e a operadora. Assim, a vedação de rescisão unilateral prevista no artigo 13 da Lei nº 9.656, a jurisprudência tem entendido que ela não se aplica aos planos coletivos por adesão. Isso acaba originando uma discrepância, uma problemática grave. Que o beneficiário querer manter a sua condição de paciente, de beneficiário daquela operadora, e a operadora, por sua vez, não ter interesse mais naquela carteira e rescindir de forma unilateral o contrato, deixando o beneficiário à mercê da sua própria sorte. Ele destaca ainda que um dos principais problemas é a falta de oferta de planos individuais no mercado. Essa não aplicação do artigo 13 da Lei nº 9.656 aos planos coletivos por adesão, acabou criando um mercado que, hoje, com três vidas, você consegue ter um plano coletivo e que esse plano coletivo pode ser rescindido a qualquer momento pela operadora, sem que o beneficiário tenha qualquer tipo de proteção. Para dar mais segurança aos beneficiários de planos de saúde coletivos, está em tramitação no Senado um projeto de lei que quer dar legitimidade a esses usuários para propor a ação judicial contra planos privados de assistência à saúde, caso algum direito ou interesse seja violado. Janaína é assistente administrativa e aderiu ao plano oferecido pela empresa que trabalha há seis meses. Hoje, o plano compromete 40% da renda. Ela diz que nunca teve problemas com a cobertura do plano, mas está preocupada com um possível reajuste no ano que vem. Eu sei como é que a empresa vai administrar isso, se ela vai tentar fazer uma nova negociação, porque é empresarial, eu vou ter que avaliar, porque não vou ter condições, se aumentar mais eu não vou ter condições. Vai comprometer bem a minha renda. Mesmo assim, ela diz que não tem como ficar sem plano de saúde no Brasil. Não tem. Não tem. Não tem como. De jeito nenhum. De forma alguma. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Na próxima semana, nós temos mais um encontro para falar sobre outra lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você, é claro, pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.